Tiago Rendel Nogueira, de 20 anos, foi vítima de um atropelamento na madrugada de hoje, por volta das 4 horas. O acidente foi na PR-280, no quilômetro 530, entre Pato Branco e Vitorino. O jovem teria sido atropelado por um ônibus durante a madrugada. Uma equipe do SAMU foi acionada e constatou o óbito da vítima. Após a perícia no local, o corpo foi encaminhado ao IML de Pato Branco. Os documentos encontrados com ele indicavam ser morador de São Lourenço do Oeste. A família foi localizada próximo das 10 horas e 30 minutos da manhã de hoje, na cidade lorenciana.